Aqui estou para conversar um pouco com vocês da importância da gente saber o que é fascismo. E mais importante ainda é a gente saber exatamente o que é que está ocorrendo no país. Para ajudar vocês a entenderem esse problema, a gente publicou um livro que explica o fascismo, o que é que está ocorrendo no país, o que é um fascismo, a diferença entre um fascismo como houve na Itália e um fascismo de ocupação a serviço do império como é o fascismo que está acontecendo aqui no Brasil. Esse livro nós pretendemos dar em retribuição a quem fizer uma assinatura solidária. Vocês sabem que toda a mídia alternativa não tem outra fonte de renda, de sustento, além daquela que vem da contribuição dos leitores. São duas coisas muito importantes. Vocês ajudarem o Diálogo do Sul a sobreviver e vocês terem um material que funciona como uma cartilha para entender o que está ocorrendo no país e saber combater o fascismo. E aí Obrigado.